Poliana Mossa, Poliana cobra explicações de Otto, tô me sentindo uma idiota. Poliana, Sofia Valverde, descobriu a verdade da pior maneira. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira, 14. A adolescente soube, através de uma fofoca de song, bela xing, que o novo bedel do colégio era. Na verdade, um segurança disfarçado a mando de Otto, Dolten Viggi, em Poliana Mossa. A situação acabou gerando um climão na roda de amigos, já que a adolescente não sabia da informação. Mais tarde, em casa, Poliana não conseguiu esconder a tristeza deixou Pinóquio, João Pedro Delfino, desesperado. Preocupado. O androide correu atrás do seu criador e pediu ajuda para a amiga. Eu tô me sentindo muito traída, pai, disse Poliana, irritada com a atitude do pai. Perdão, filha. Foi a forma que eu encontrei em de garantir sua segurança lá dentro. Depois do que aconteceu com a Celeste, explicou o empresário, preocupado com a filha. Mesmo assim, Poliana continuou chateada com a situação. A adolescente acredita que se passou por mentirosa na frente dos amigos. Já que afirmou não possuir um segurança disfarçado na escola. Otto, então, sugeriu uma conversa com os colegas da filha, para esclarecer as coisas. O que me dá mais raiva, é você não ter contado nada pra mim. Eu tô me sentindo uma idiota. Disse a adolescente, irritada. Eu não te contei, porque você vivia se queixando do número de seguranças. Que se sentia sufoca, que você não o tinha uma liberdade. Eu precisava proteger você, explicou o empresário. Apesar disso, Poliana se manteve irredutível e ainda colocou o pai contra a parede. Dizendo que ele sempre pede para nunca esconder as coisas dele. Otto, então, admitiu o erro e pediu desculpas para a filha. Mesmo chateada, a adolescente perdoou o pai, mas pediu um tempo para processar as informações. Apesar de ter se desculpado com a filha, Otto precisou chamar reforços para resolver a situação com a Poliana. Em Poliana moça. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira, 14, arrependido. O empresário foi atrás de Luisa, tais meu senhor, para pedir ajudar com a filha. Você já percebeu que você sempre precisa de mim quando a coisa aperta, falou a artista. Fazendo jogo duro. Eu vou conversar com a minha sobrinha. Mas, por ela. Não por você. Disse Luisa, deixando claro o que está pensando, apenas, no bem-estar de Poliana. Veja o que está acontecendo na TV e no mundo dos famosos. E aí Obrigado.